Olá, tudo bem? Nós estamos conversando sobre valores para uma vida plena e na semana passada nós começamos a olhar para aquilo que é o sétimo valor, que é a família. E nós falamos na semana passada que família é um ambiente onde a gente se sente completo e a gente está sempre junto. E a proximidade gera esse sentimento de amar e de ser amado, acolher e de ser acolhido, exortar e de ser exortado. Só que aí acontecem algumas coisas bem interessantes. É no ambiente próximo, quando a gente tem proximidade, quando a gente tem intimidade, também começam a acontecer os conflitos. Quando a gente está próximo de alguém e vive próximo desse alguém, é bem provável que no caminhar da nossa jornada a gente acabe tendo problemas relacionais, problemas familiares, e tão somente isso é possível porque estamos próximos uns dos outros. Eu creio, piamente, que família é um lugar que você tem as maiores alegrias. É um lugar onde você experimenta as maiores alegrias intensas da sua vida. Mas a família também é um ambiente que, infelizmente, a gente também experimenta algumas frustrações, algumas decepções. E isso é possível porque a gente vive próximo, e quando a gente vive próximo de alguém, a gente não tem barreiras, a gente não vive preocupado em se proteger. Bom, mas então nós temos um problema. Porque Deus olhou para o homem e viu o homem sozinho e disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer alguém que fique junto a ele. E aí vivemos agora a proximidade. Porém, quando estamos próximos, nós temos os atritos. Então queremos viver longe. Mas Deus nos fez para vivermos próximos. Como que a gente consegue resolver esse conflito? Jesus foi questionado certa vez por Pedro. Pedro fez uma pergunta a Jesus. Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus responde a Pedro, começa a responder a Pedro, falando de uma parábola. É a parábola do rei, do senhor, que saiu para prestar contas. O texto diz que o reino dos céus, Jesus falando, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. E a parábola vai dizer que Jesus, o rei, saía e foi até o primeiro, aquele que devia, e disse para aquele que devia, olha, você me deve e está na hora de pagar. Eu acho isso impressionante. Jesus falando sobre o processo do perdão, começa a dizer que aquele homem, aquele senhor, teve a ousadia de pegar o caderninho de cobrança de dívida, colocar debaixo do braço e até aquele que devia dizer, olha, nós precisamos conversar porque há um processo de pendência de dívida que nós precisamos resolver isso. No tempo que nós vivemos hoje, a sociedade colocou um conceito errado sobre aquilo que são os conflitos. A sociedade diz que a gente pode dar tempo ao tempo. A gente já ouviu isso, você já ouviu isso, e talvez você já até tenha dito isso. Vamos dar tempo ao tempo. Para algumas coisas, de fato, dar tempo ao tempo é até bom. Mas se tratando de conflito, se tratando de problemas, se tratando de resoluções de família, dar tempo não é bom. Pelo contrário, dar tempo é ruim e prejudica. Dar tempo é tentar alterar algo que não ficará, não será alterado. E quero dizer mais uma coisa, notinha de dívida não caduca. Isso significa que ela vai estar sempre ali. E no momento que a gente lembrar dela, a gente vai pegar essa notinha e vai jogar na cara do outro, dizendo, olha, você me deve. Jesus, nessa parábola, mostra para nós, em estatuto de família, que é necessário que a gente tome três posturas. Primeira postura é a postura da confrontação. O homem saiu, e saiu para prestar contas, e ele chama o outro e diz, olha, há uma dívida e nós precisamos conversar sobre isso. Essa atitude é de alguém que quer viver um relacionamento saudável. De olhar para o outro, olhar para a esposa, olhar para o marido, olhar para o filho, olhar para o irmão, olhar para a irmã e dizer, olha, tem algo que está me incomodando, tem algo que está me perturbando. Você fez algo e isso eu não gostei e eu preciso que a gente converse sobre isso. A confrontação, ela é sempre benéfica, porque visa o crescimento da família e não a destruição. Olhando para esse texto, Jesus também nos mostra que é necessário para um relacionamento saudável, para uma família ter, de fato, esse conceito de família saudável, a prestação de contas. Eu tenho como responsabilidade prestar contas a minha esposa e ao meu filho daquilo que sou e daquilo que faço. E é necessário que isso seja feito de forma sistemática. É necessário que isso seja uma prática realmente de vida. É necessário porque senão a gente começa a viver o tempo do esconde-esconde. E eu não preciso dizer isso, eu não preciso dizer aquilo. E aí isso começa a atrapalhar aquilo que é o nosso relacionamento. E também, família saudável é aquela onde há supervisão. Supervisão no sentido de que, de tempo em tempo, de momento em momento, de situação em situação, a gente para e a gente avalia aquilo que está acontecendo. Jesus termina esse texto lá em Mateus capítulo 18, deixando algo muito claro. Quando há prestação de contas, quando há confrontação e quando há supervisão, quando essas partes conseguem caminhar juntas, há liberação do perdão. E eu quero deixar algo para você, e você está tendo de família, que precisa ser muito bem lembrado em nossos corações, no seu coração e no meu coração. Perdão não tem a ver com a nossa capacidade. Porque muitas vezes nós não temos a capacidade de perdoar. Perdão também não tem a ver com o sentimento. Porque às vezes a gente não quer perdoar. O nosso coração, na verdade, diz o contrário. Diz para que a gente devolva com a mesma moeda. Pague em dobro aquilo que nós fomos feridos. Perdão não é uma questão de capacidade e não é uma questão de sentimento. Perdão é simplesmente a resposta àquilo que é o mandamento de Deus. Você vai lembrar daquilo que foi a oração de Jesus. Jesus está ensinando os seus apóstolos a orarem. E aí, em determinada situação da oração, ele diz Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão tem a ver com o mandamento. E aí só nos restam as duas opções. Ou a gente obedece e a gente perdoa, ou a gente não obedece e vive as frustrações diárias do relacionamento familiar. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu amigo, a viver essa família de forma saudável. E para que isso seja possível, você precisa praticar. Praticar a confrontação. Não para gerar mais atrito, não para gerar mais conflito, mas para gerar crescimento. Você precisa praticar a prestação de contas. Dizer para o outro aquilo que você é e aquilo que você está sentindo. Mostrar para o outro de forma clara. Se desnudar para aqueles que são os seus índios. Você precisa viver o tempo praticado, o tempo de supervisão. De tempos em tempos, sentar-se à mesa, que é um lugar de comunhão. E à mesa, conversar sobre aquilo que é a vida familiar. Eu desafio você a viver desta forma. Para que, de fato, a sua família seja uma família que cresça. E uma família não somente que cresça, mas que se torne forte. Porque famílias fortes tornam uma igreja forte. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém.